A gente terminou, mas não acabou o tesão É que rolou uns KO, umas decepção Uma coisa de louco, não dá pra explicar É só bater de frente, não dá pra evitar Mas lá na cama a gente se entende bem Mó sucessada, nesse vai e vem Então novinho vem e mostra o seu talento Só hoje pode e ninguém vai ficar sabendo É que ele é brabo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluca, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai É que ele é brabo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluca, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai É que ele é brabo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluca, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai É que ele é brabo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluca, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai A gente terminou, mas não acabou o tesão É que rolou uns caô, foi mais decepção Uma coisa de louco, não dá pra explicar É só bater de frente, não dá pra evitar Mas lá na cama a gente se entende bem Mostra o tesada nesse vai e vem Então novinho vem e mostra o seu talento Só hoje pode e ninguém vai ficar sabendo É que ele é brabo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluca, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai É que ele é bravo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluco, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai Se bater o tesão é só ligar que ele vai É que ele é bravo na pegada e eu sou brava na sentada Sabe me deixar louco, então não vou ligar pra nada Conexão maluco, intimidade a gente tem Se bater o tesão é só ligar que ele vai Só ligar que ele vai Tchau